Olá, eu sou o Dr. Vinicius, médico do SAMU de Santos. Hoje, nós vamos falar quando devemos chamar o serviço do SAMU 192 e quando devemos chamar o serviço do bombeiro 193. O SAMU, nós devemos priorizar, chamar eles em doenças clínicas. Então, suspeitas de infarto, suspeitas de AVC, também em acidentes de trânsito. E devemos chamar o bombeiro 193 em casos de queda de nível, paciente preso em ferragens, preso no telhado, acidentes que envolvam produtos químicos, choques elétricos. Esses casos devem ser priorizados o bombeiro e casos mais clínicos priorizados o SAMU. Muito obrigado. 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 Obrigado.